Foram detalhadas hoje as regras para a concessão do trecho da BR-040, que vai de Brasília a Juiz de Fora em Minas Gerais, e também de um trecho da BR-116 em Minas. Com a administração da BR-040 concedida à iniciativa privada, R$ 6,5 bilhões vão ser investidos nos próximos 25 anos. Em cinco anos, toda a extensão da BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora em Minas Gerais vai ter pista dupla. Hoje, menos da metade do trajeto de 940 quilômetros está duplicada. A rodovia também vai ganhar viadutos, passarelas e 62 quilômetros de vias marginais em áreas urbanas. Vai ter ainda cinco postos de parada para caminhões, serviço de guincho e ambulância, e câmeras a cada dois quilômetros para identificar veículos quebrados na pista. As onze praças de pedágio só vão poder entrar em operação quando a empresa que vencer a disputa para administrar a via concluir 10% das obras. A tarifa em cada pedágio será de R$ 4,20. Também já teve o plano de outorga aprovado, um trecho de 817 quilômetros, da BR-116 em Minas Gerais. A gente prevê que tenha uma redução de acidentes ao longo da rodovia, durante esse período de concessão que vão ser de 25 anos, além de serviços de atendimento médico e mecânico. O pedágio, ele decorre dos investimentos que vão ser feitos, né? Então foram rodovias que foram consideradas prioritárias pelo governo federal e lançadas para concessão à iniciativa privada. Então o pedágio, ele deriva dos investimentos que são de grande vultos que vão ser feitos. A concessão das BR-040 e 116 faz parte do programa de investimentos em logística, que vai aplicar R$ 133 bilhões em 25 anos para melhorar a estrutura do transporte por rodovias e ferrovias no Brasil. O leilão para definir a empresa que vai administrar a BR-116 está previsto para dezembro deste ano. Já a concessionária deste trecho da BR-040, que liga Brasília a juiz de fora, deve ser escolhida em janeiro do ano que vem.